Minuto de ACM, Alô de DCM, patrão! 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 Minuto de ACM, patrão! Vai! Vai! Vem lá pra cá e dança, vai Vou tocar pra tu dançar Quero ver agora Não sei, não sei Sabe sim, vai Só no iudinho, maravilhoso Essa aí, essa aí Chegando Se só E o Roberto tava dançando Abração, Dede Mesquita Vou abrir minha luz, é a luz, é Tua família tá te olhando, mano Arrependa os corações Vai Escolhi um papo Eita forra E aí 发生 E aí E aí